Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores BJs estão aqui Do outro lado Segunda Porque nós Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa em mim Passa em mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL